Música Não sei se você recebeu estudo, quem tem pegue por favor o seu estudo, tem alguém que você não tem? Se você não tem, fique em pé por favor que o Levita vai levar até você, a Levita vai levar até você, se você tem uma Bíblia, deixe ela aberta em Efésios 6 versículo 10, Efésios 6 versículo 10 por favor, vamos começar aqui no estudo. Deixa a Bíblia aberta em Efésios 6 versículo 10 e acompanhe no estudo. Mais alguém falta pegar? Tem duas pessoas em pé aqui por favor. Todo mundo, levante o seu estudo, meu Deus fala conosco, através desse estudo, através da tua palavra e que todos compreendam, meu Deus. A guerra espiritual, que todas as pessoas que te servem, que entregaram a vida a ti, enfrentam. Dá entendimento para todos e usa a nossa boca para falar e fortalecer a fé dessas pessoas. E quem crê, diga amém. O estudo começa assim, a armadura de Deus. Mais cedo ou mais tarde, todo cristão percebe que sua vida cristã é um campo de batalha. que se não contar com toda a armadura de Deus, é impossível combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Olha para mim por favor, deixe o estudo aí na sua mão aberto, a Bíblia também, mas, entenda isso aqui para você, para você saber se defender e enxergar a luta que você enfrenta. Muitas pessoas foram atingidas pelo mal. Pessoas que um dia estiveram aí no seu lugar, sentados, que estiveram aqui onde eu estou pregando, mas foram atingidas pelo mal. Não conseguiram combater o bom combate até o fim. Não completaram a sua carreira e não guardaram a sua fé. O diabo conseguiu destruir a fé da pessoa. O mal conseguiu, sabe, o que ele queria. Porque o papel principal da fé não é alcançar uma bênção, um milagre. O papel principal da fé é a salvação da alma. Então, o mal luta para matar a nossa fé. E tem muitas pessoas espiritualmente mortas, tanto lá fora, como também dentro da igreja. O mal trabalha de várias maneiras, mas você só tem uma maneira de vencer o diabo. com toda a armadura de Deus. Não pode faltar nada. Ou você está com toda a armadura, ou o diabo consegue enxergar aonde ele vai atacar e ele vai ter sucesso. E é justamente ali que ele vai trabalhar para poder vencer você. Deu para você entender? Todos nós enfrentamos essa luta. Vamos continuar aqui no estudo. Diz assim. O Espírito Santo instruiu Paulo ao usar uma linguagem militar para ilustrar o conflito do cristão com quem? Com Satanás. E este, por sua vez, tem usado o quê? O mundo, a carne e o seu exército de espíritos imundos contra os cristãos para afrontar ao Deus Altíssimo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não nos deixou órfãos. Antes enviou o seu Espírito para nos guiar e dar assistência na hora das tribulações. não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. João 14, 18 e 19. Olha para mim, para você compreender essa parte. não não existe condição de nós vencermos um ser tão perverso, um ser desgraçado, eu posso usar essa expressão para o diabo. Eu estava fazendo o programa hoje e manifestou um rapaz que eu estava atendendo e o Espírito falou assim, eu não vou sofrer sozinho eternamente. Quero levar ele comigo e o máximo de almas. Eu não vou sofrer sozinho. Em outras palavras, ele já sabe que está condenado ao sofrimento e ele quer levar o máximo de pessoas. Ele já sabe quem está nas garras dele. Então ele luta contra o cristão. Você não está lutando contra qualquer um. Você está lutando contra a antiga serpente. um ser que já vive anos de luz antes de nós. Um lutador. Ele sabe como lutar. Ele sabe como ter vantagens. Sem o Espírito Santo é impossível. Com o Espírito Santo você tem que vigiar. Imagine sem o Espírito Santo. Não é brincadeira. Não é como no videogame que a pessoa morre e tem outra chance. você só tem uma vida. Uma só. E você tem que ter cuidado para ela não terminar mal. Aí diz assim campo de batalha só o verdadeiro cristão enfrenta três ferozes inimigos. Quem são? O mundo a sua própria carne e o diabo. Efésios 2 1 ao 3. Olha para mim por favor. Quando você chegar em casa vai nesses versículos. Isso aqui é para nos fortalecer. É para nós não perdermos na nossa guerra. Aí ele diz assim o mundo o mundo diz respeito a sociedade em que vivemos. Que se opõe a fé no Deus da Bíblia sagrada e satisfaz a concupiscência da carne. Desejos sensualidades cobiças e a soberba orgulho né da vida. 1 João 2 15 ao 17 Olha para mim por favor. Quando se trata do mundo não estou falando do que Deus criou eu estou falando do sistema que vive contra Deus que nasceu desde quando nasceu o pecado. desde quando nasceu o pecado o ser humano está vivendo como? Como se não fosse prestar conta com Deus como se pudesse fazer qualquer coisa então o ser humano ele sai em busca de tudo e termina sem nada no inferno. Ele sai valorizando o que não precisa ter esse valor. Ele sai em busca de coisas e pessoas que não preenchem o seu vazio. e você vê o ser humano atrás de tudo e morrendo sem nada e indo para o inferno. A maioria do ser humano vive assim quer fazer sua vontade ninguém manda posso fazer o que eu quiser como se Deus não existisse como se nós estivéssemos aqui né e não fôssemos prestar conta com o Criador então o mundo vive assim desgraçadamente infelizmente e a guerra contra o mundo é porque o diabo ele ele vai oferecendo ele vai oferecendo o mundo a você a mim para o Senhor Jesus ele ofereceu tudo para nós ele vai oferecendo aos poucos e se você quer vencer o diabo tem que ficar bem claro para o diabo que você não quer nada dele nem coisas grandes nem coisas pequenas você não quer nada você só vence o diabo quando você deixa bem claro que você não quer mais esse mundo que esse mundo não chama mais a sua atenção você chega a ter vergonha nojo das coisas que você sentia prazer e que você fazia nesse mundo então você está morto para o mundo esse é o primeiro inimigo olha o segundo que diz aí no estudo a carne a carne é a velha natureza rebelde que herdamos de quem de Adão que se recusa a obedecer a palavra de Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa para agradá-lo Israel tem sido exemplo disso pois ele diz a nação todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente Romanos 10 21 mas a sua morte e ressurreição na sua morte e ressurreição o Senhor Jesus venceu o mundo e nos deu o direito de vencer também João 16 33 e Gálatas 6 14 venceu a carne Romanos 6 do 1 ao 6 Gálatas 2 20 e venceu o diabo Efésios 1 19 23 Ezequiel 36 28 ou 38 olha para mim por favor quando você pensa na carne você tem que pensar na sua vontade seria muito bom se você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus e você não tivesse que lutar contra a sua carne seria muito bom se você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus e morresse em seguida já seria salvo ou então ficasse nesse mundo sem essa luta dentro de você mas não é assim essa luta nossa é maior do que as guerras desse mundo por exemplo o Equador está tendo uma guerra contra uma facção uma guerra civil não sei se você viu a imagem mas eles eles invadiram a a TV do governo lá colocaram armas mataram policiais sequestraram pessoas você sabe que lá em Israel a guerra continua você sabe que a Rússia a Ucrânia a guerra continua os bombardeios russos estão agora sendo mais fortes só que essa guerra um dia vai vai acabar a nossa não a nossa guerra é até o último o último minuto da nossa vida e o diabo sabe disso ele não ataca a qualquer hora Israel foi atacado a qualquer hora foi numa hora que para os inimigos era a hora certa o diabo não ataca a qualquer hora se você vê por exemplo é pessoas que um dia estiveram na fé e elas caíram e hoje sofrem porque a sua vida espiritual é que sustenta todas as áreas da sua vida quem sustenta meu casamento é minha vida com Deus quem sustenta todas as áreas da minha vida é minha vida com Deus se o diabo conseguir mexer na minha vida com Deus desestrutura tudo por isso que tem gente que você se assusta meu Deus caiu na fé meu Deus se separou meu Deus não acredito por quê porque o diabo ele trabalhou esperou o momento certo e ele investiu e teve vantagem então ele tem a nossa carne seria tão bom se você aceitasse Jesus e não tivesse mais nenhuma tentação mas você tem tentação diariamente sim ou não você tem tentação e tratando-se de salvação é cabeça como assim bispo não está escrito a sandália da salvação a couraça da salvação está escrito o quê? capacete da salvação salvação é cabeça é aqui que você vence o diabo é aqui que você vence suas dúvidas é aqui que você vence os pensamentos malignos é aqui que você vence os seus conflitos não é aqui deu pra você entender? capacete da salvação a sua cabeça tem que estar ligada ao céu o diabo quer tirar o seu foco a sua visão das coisas espirituais para você se perder para você se destruir então é uma guerra tem o mundo te chamando todo dia tem a sua carne gritando e tem o diabo trabalhando com todas as forças aí diz assim pra gente terminar a armadura é uma vestimenta protetora usada para a defesa do corpo físico a armadura de Deus trata de um vestimento invisível aos olhos humanos mas visível aos olhos do diabo e dos seus demônios portanto a armadura de Deus é puramente espiritual o seu único objetivo é a defesa pessoal da alma salva revestível de toda armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? do diabo olha pra mim por favor então você não enxerga quem está bem quem está mal mas o diabo enxerga quem está coberto 100% e quem está com alguma brecha para ele atacar ele arma ciladas ele fica de olho estudando cada um ele arma ciladas ele arma armadilhas e ele vem com força nos dias maus você já deve ter passado por dias não é 24 horas mas momentos da sua vida que você não esquece que o diabo não veio brincando o diabo veio com o que? com tudo eu já vi pessoas que o diabo colocou ela contra Deus por que bispo? porque ela perdeu um familiar e ela estava orando por exemplo a irmã de um bispo nosso a mãe com 90 anos a mãe partiu graças a Deus morreu salva com 90 anos não sei nem se eu vou chegar lá só que a irmã ficou contra como é que pode eu ter orado e minha mãe ter morrido como se os nossos familiares não fossem morrer inclusive nós vamos morrer também só que ela começou a ficar contra Deus e começou a entrar em conflitos por que eu orei por que eu jejuei e Deus não curou nós não temos respostas para tudo mas se eu perdi um familiar salvo eu não perdi eu sei onde ele está ele está melhor do que nós eu vou ter paz viveu 90 anos e ainda se tivesse morrido mais cedo se Deus resolveu levar a vida Deus dá e Deus tira a hora que ele quiser ele é Deus isso não pode me afastar de Deus ela ficou num conflito grande ligou para o irmão dela o irmão dela me ligou e ela disse assim eu não entendo ele disse minha filha eu entendo tudo eu entendo que minha mãe foi salva eu entendo que Deus levou eu entendo tudo mas o diabo aproveitou que tinha uma brecha ela não estava bem espiritualmente e naquele momento o diabo veio com força total e fez uma pressão e aquele foi o dia mal dela muita gente lembra de dias que você enfrentou uma injustiça uma calúnia um momento difícil um dia que você percebeu a presença do diabo um dia que você viu o próprio diabo numa pessoa o dia que você viu a mentira aparecer virar verdade o dia que você viu a coisa tomar uma proporção tão forte e como é que o diabo trabalha olha o que você leu no estudo olha só para o diabo não te enganar nisso aqui olha só revestivo de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? do diabo olha para mim por favor se você for na sua bíblia em Efésios 6,10 depois eu vou voltar para terminar o estudo diz assim vá no versículo 6 versículo versículo 13 portanto tomai de novo toda o que? a armadura de Deus para que possais existir no dia mal e havendo feito tudo ficar o que? firme olha para mim por favor quando você está em uma batalha contra o diabo se ele vê que ele não pode vencer aquela batalha ele espera você vencer aquela batalha para você relaxar e quando você relaxa ele ataca por exemplo quando eu chego em casa eu gosto de tirar logo o sapato é uma coisa que eu gosto porque eu fico o dia todo de sapato então eu tiro o sapato e coloco minha sandália é mais levinha eu fico mais à vontade eu tiro logo o sapato tratando-se da sua vida espiritual você não pode tirar o escudo da fé a cabeça da sua salvação você não sabe quando vai surgir o dia mal você não sabe quando vai surgir o ataque do diabo e você tem que vencer ele trabalha com dardos inflamados como assim bispo? ele vem para incendiar para destruir sua fé sua vida com Deus ele vem para matar você espiritual espiritualmente se você está bem espiritualmente vigiando ele não consegue o que ele quer mas se você não está ele consegue por isso que tem pessoas dentro da igreja mortas fracas frias por isso que você vê as pessoas afastadas você pergunta saiu por que? uma porque pecou e ficou com vergonha outra porque começou a flertar com o mundo e esfriou outra porque não conseguiu a bênção no tempo dela na hora dela e achou que Deus deveria ter feito antes e você vai vendo o estrago que o diabo faz com os dardos dele ele trabalha ele está lançando as setas dele ele está trabalhando ele é diabo e vou mostrar uma coisa para você aqui no versículo versículo 12 6,12 diz assim 6,12 olha que interessante porque não temos que lutar contra a carne e sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o que? celestiais olha para mim uma organização você vê uma organização no reino do diabo principados potestades forças espirituais do mal o diabo é organizado e tem pessoas que na vida espiritual ela é desorganizada tem gente que é toda organizada com Deus ela acorda ó Bíblia ela vai orar ela não falta quarta e domingo ela procura se avaliar todo dia para fazer uma oração que você deve fazer eu vou terminar o estudo falando sobre ela a oração do vencedor você só perde a sua alma para o diabo se você desprezar a armadura porque se você tiver com toda a armadura de Deus você não perde sua salvação para o diabo não amém? ele pode vir com o que for se você está com toda a armadura cai do teu lado cai a tua direita mas você não cai tem gente que já passou muita coisa mas continua de pé o diabo até pensava que ia vencer a pessoa e não não conseguiu vamos terminar o estudo diz assim a ênfase da palavra revestivos é proposital porque dá a ideia de ordem o que? divina que tem que ser obedecida custe o que custar haja vista o valor imensurável da conservação da salvação eterna da alma a armadura de Deus olha aí verdade se Deus trabalha com a verdade o diabo trabalha com o que? com a mentira justiça se Deus trabalha com a justiça o diabo trabalha com a injustiça e por aí vai o evangelho da paz o escudo da fé o capacete da salvação a espada do espírito e tem que estar afiada você tem que estar afiado na palavra para quando o diabo vier com os pensamentos dele você cortar oração súplica e vigilância no espírito Efésios 6 do 14 ao 18 o estudo termina assim não adianta vestir uma ou algumas peças da armadura se Deus nos dá toda a armadura é porque ele sabe que precisamos de usar todas as peças não importa o sacrifício constante em todo o tempo porque se faltar uma única peça da armadura com certeza o diabo vai usar aquela brecha para entrar você já viu demônios manifestados dizendo assim para o pastor para o levita para o obreiro me dá uma dá uma brecha só quero uma então ele fica de olho aí diz assim revestir-se de toda a armadura de Deus é tão importante para a manutenção da salvação da alma quanto o oxigênio o é para a vida neste mundo olha a importância né para se ter uma ideia da sua importância basta meditar nas cartas que o Senhor Jesus envia aos anjos das sete igrejas do apocalipse a salvação da alma é prometida apenas ao ao vencedor para Deus vencedor não é aquele que conquista o mundo e perde a sua alma pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma ou que dará o homem em recompensa da sua alma fique em pé e olhe para mim para eu terminar isso aqui todo mundo em pé procure valorizar os cultos de quarta e vim todas as quartas-feiras agora não tire a sua atenção não olha olha o que nós lemos ao vencedor ele disse isso para todas as igrejas igrejas que foram avisadas tem gente que mesmo Deus avisando avisando olha o diabo vai te atacar olha vigia olha cuidado levanta a guarda segura teu escudo não brinque muita gente mais antiga do que você caiu muita gente o diabo enganou passou a rasteira mesmo assim a pessoa não vigia e cai na selada do diabo vencedor só vai ser vencedor quem tem armadura senão a pessoa não vai ser salva você tem que vencer para ser salvo que dia é sua guerra? todo dia você vai ter guerra agora à noite você vai ter guerra amanhã tem dias que as guerras são mais acirradas tem dias que são mais fortes tem dias que você sabe que não são iguais aos outros você sabe que o diabo está investindo você lembra de dias que o diabo investiu em você mesmo pesado alguém manda um vídeo da igreja para você alguém fala mal alguém fala alguma coisa da sua fé você está ali em uma luta sentimental o diabo sopra lá sua prima casou sua irmã casou você nessa igreja até agora aí você começa a ter os pensamentos aqui não tem gente para mim não você é tão grande que você não cabe aqui olha o pensamento que o diabo está trazendo nos dias maus tenha pensamentos bons nos dias maus esteja bem para o diabo não te destruir ou você está pensando que vai ser fácil para a gente chegar no céu nós temos batalhas para serem travadas e quando fala revestir-vos significa colocar essa roupagem espiritual você coloca a roupa limpa com o corpo sujo então agora é hora de você se limpar agora é hora de você se limpar agora é hora de você ir a Deus e pedir para ele me limpa me lava tira meu Deus toda a sujeira de mim todo o pecado de mim todo o erro me limpa limpa minha mente meus olhos limpa limpa meu coração para que você não seja o próximo a estar no chão na condição do diabo está dando para você entender na história o diabo já derrubou muita gente você não está livre disso você e eu nós somos alvos do diabo porque nós temos a salvação não duvide da salvação cuidado com esse pensamento do diabo você nunca vai receber isso porque eu não vou não sou pior do que ninguém ah não porque você errou errei mas eu me arrependi Deus está comigo cuidado com essa dúvida acerca da salvação já vi pessoas bispo será que eu vou ser salvo meu Deus Jesus prometeu se ele prometeu quem crê em mim ainda que morra viverá eu não vou ter medo não vou deixar o diabo colocar na minha cabeça não mas você não é perfeito me diga quem é perfeito às vezes a pessoa olha para o bispo pastor parece que a gente não tem um erro parece que a gente não enfrenta uma luta parece que a gente não tem um pensamento ruim eu tenho pensamentos ruins igual a você eu só não alimento nem pensamentos nem sentimentos porque eu sei que é do diabo mas eu sou tão bombardeado e atacado igual a você ou de repente até até mais mas nós vamos sair daqui de pé e vamos nesse ano de 2024 ter o nosso melhor ano com Deus e vamos ter experiências novas bispo eu já tenho o Espírito Santo ele vai te renovar agora eu não tenho ainda você vai receber se você diz bispo foi para mim isso aí sai do seu lugar e vem aqui eu não estava guerreando como deveria eu preciso me limpar de um erro de um pecado eu caí numa armadilha do diabo com a mulher com o homem com o sentimento diabo usou uma pessoa até que entrou no meu coração olha para mim por favor se você deixou o dardo entrar então você já está dentro da igreja murmurando falando besteira duvidando se você deixou o problema entrar porque é paz lá de dentro e luta do lado de fora se você deixou entrar então você fica em desespero ansiedade depressão você começa a viver igual o mundo vive porque você deixou o dardo te acertar deixou uma brecha aí mas você pode estar enfrentando a luta que for se você está bem Deus vai te honrar se Deus falou com você através desta mensagem compartilhe inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens e não esqueça de ativar o sino e não esqueça de ativar o sino